Hoje, dia 6 de setembro, quarta-feira, a Lua entra na fase do quarto minguante a 14 graus de gêmeos e a sua vigência vai até 14 de setembro, quando entra a Lua Nova. Nas vésperas do feriado, já em clima de desaceleração, de baixar a temperatura das ações, das práticas, das atividades, chega a Lua minguante. Quem for aproveitar o feriado prolongado para viajar, para se afastar da rotina diária, esvaziar a cabeça, relaxar, não poderia encontrar um céu mais cúmplice para isso. No entanto, quem for continuar na ativa, deve aproveitar esses dias da Lua minguante para rever, fazer um replay do jogo, das práticas, das atividades e avaliar que estratégias devem ser adotadas, que estratégias devem ser modificadas, o que deu certo, o que deu errado, o que poderia ter sido feito de outro jeito, para começarmos renovados, com outra disposição, com mais acerto, na Lua Nova, que dá partida a um jogo novo, a um novo mês lunar, no dia 14 de setembro. Então, se o assunto for rever estratégias, encontrar meios melhores de fazer as coisas, fazer o que você pretende fazer, principalmente a partir da Lua Nova, e se você quiser achar onde é que a coisa poderia ter sido feita de outra maneira, vamos aproveitar que nesse mesmo dia que começa a Lua minguante, temos uma conjunção Sol-Mercúrio no clínico de Virgem. Essa dupla é a S-D-T-T-Vescas, é aquela que esmiúça, encontra o detalhe, encontra o erro, vê onde é que a coisa furou, com um nível de precisão assustadora. É como eu falei aqui no spoiler para vocês, se precisar achar uma agulha no palheiro, achar qual é a pecinha da engrenagem que está prejudicando que o conjunto todo funciona de uma maneira melhor, esse dia, Sol, conjunto do Mercúrio, vai achar, como eu falei, agulha no palheiro. E a gente destraga e resolve muitas questões, quando a gente diagnostica onde é que a coisa está falhando, ou o que está precisando ser corrigido ou acrescentado. Vamos a essa tarefa.